No interior, cidades pequenas que a gente não tem direito garantido e eu queria oferecer também esse prêmio a nossa companheira que faleceu mês passado Luana, o caso Luana, não sei se vocês já sabem, é um caso que virou nacionalmente onde ela foi espancada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e que a gente está à frente do caso Gostaria de agradecer o Nelson Matias, que a gente cobriu o nome ao Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada e gostaria também de agradecer todas as pessoas que chegaram presente aqui que eu convidei, o pessoal de Goiânia, a pessoa de Sistro e o pessoal da minha cidade, a pessoa da Ana Grau de Matarazzo que está aqui representando a nossa aula Muito obrigado E eu gostaria também só, para finalizar, que esse prêmio seja e sirva de exemplo para que a gente não volte com o armário que sejam respeitados os nossos direitos e que a democracia seja respeitada no Brasil Muito obrigado Obrigado